O diabo não pode te tocar, mas pode te tentar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não toca. Se você tá nos caminhos de Deus, em comunhão com o Espírito, o diabo não pode te tocar, mas ele vai fazer de tudo pra você pecar. Com um balaão que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não deixou. Então ele teve uma ideia, se eu não consigo amaldiçoar eles, eu vou fazer eles pecarem. E ele mandou uma tentação no meio do povo. O diabo lança setas na tua mente e no teu coração e cochicha no teu ouvido. Se você tem problemas com pornografia, ele vai te fazer ver uma mulher bonita na rua, quase sem roupa. Quando Jesus teve fome, o diabo chegou pra ele e transforma as pedras em pães. Mas fica tranquilo, porque Deus não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. O diabo pode até te tentar, mas cair é decisão sua. O pecado está de sua porta, cabe a você dominar. Manda a palavra quiz aqui nos comentários e corre pro direct.